Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Check Up Podcast. Você é nosso convidado especial, você é de qualquer lugar do mundo que quer viver bem, que quer viver melhor, ter mais qualidade de vida. E é exatamente esse o nosso tema, qualidade de vida, viver bem. Afinal de contas, a expectativa de vida só aumenta na década de 50, aqui no Brasil, a expectativa de vida de 50 anos. Já chegamos a 75 anos e precisamos cuidar dessa melhoridade. Por isso, estou recebendo aqui uma pessoa que entende tudo sobre esse assunto. O currículo aqui é imenso. Ele é só especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, pós-graduado em geriatria pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, mestre em epidemiologia clínica pela Universidade Federal de São Paulo e doutor em farmacologia pela UFC, professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina da UFC, diretor da Faculdade de Medicina da UFC e muito mais. Tudo bem, doutor João Macedo Coelho Filho, nosso entrevistado de hoje do Checar Podcast. Olá, Natália, tudo bem? Prazer estar aqui hoje com você. Prazer. Conversando sobre esse tema extremamente importante e atual, não é? É, doutor, realmente é cada vez mais importante falar sobre isso, sobre esse cuidado dessas pessoas, que antes a gente chamava de terceira idade, já nos chama mais, é melhoridade. Qual o termo mais adequado hoje? Como queira, eu acho que desde que o termo não traga algum preconceito, algum estereótipo contra as pessoas idosas, não é? Mas pode ser melhoridade, pode ser simplesmente a idade da velhice, por que não? Eu acho que mais importante do que o termo é a gente mudar a nossa concepção sobre o que é envelhecer, o que é ser idoso, o que é ser velho, não é? Então, esse é um aspecto fundamental. E é uma questão importantíssima, porque todos nós estamos fadados a viver muito tempo. A expectativa de vida, ela aumentou muito rapidamente, como todos nós sabemos, e a regra vai ser a gente passar grande parte de nossas vidas na idade avançada, ou como queiram chamar, na velhice. Então, a gente tem que criar novas visões, novas concepções sobre o que é ser idoso, o que é viver na velhice, e, portanto, superar aquela visão extremamente negativa de velhice associada a déficits, velhice associada à incapacidade, à impossibilidade, e trabalhar num conceito mais propositivo de velhice, onde as pessoas possam estar, apesar de eventualmente terem doença ou incapacidade, mas possam estar vivas, engajadas socialmente, desempenhando um papel na sociedade. É isso que nós queremos. Ativas, não é? Isso é muito importante, não é, doutor? É. Às vezes a pessoa se aposenta e para, não é? Fica com a vida estagnada, para, e quanto mais ativo, os estudos mostram isso, melhor a pessoa vive. Exatamente. E esse conceito, isso que você está falando, está ativa, a pessoa está ativa, nos remete ao conceito de capacidade funcional. O que nós desejamos na idade avançada é que a pessoa tenha boa capacidade funcional. O que é ter boa capacidade funcional? É estar apto a desenvolver com autonomia e independência as atividades da vida diária, as atividades do dia a dia. Independentemente da presença de doenças. Então, ter doença, por si, não é um fator que possa dizer que aquele idoso não esteja bem. Proibitivo. Proibitivo. Até porque muitas doenças são inevitáveis à medida em que envelhecemos. O mais importante é você ter boa capacidade funcional. Eu conheço muitas pessoas idosas com idade avançada, com múltiplas doenças, o que a gente chama de múltiplas morbidades, e que são absolutamente ativas, têm planos, têm projetos, acordam todo dia e têm algo a fazer, têm objetivos, têm metas. Enquanto, às vezes, eu conheço pessoas mais jovens que ficam abatidas pela presença de uma doença. Então, eu acho que ter essa possibilidade de gerar mecanismos adaptativos, fazer o atalho diante da doença, ou seja, quando você tem uma doença e não pode mais fazer determinada tarefa, por que não substituir aquela tarefa por uma outra e continuar ativo, continuar engajado? Então, essa é uma questão fundamental. Então, o mais importante para a gente é capacidade funcional. E isso é um trabalho de todo mundo, da família, da população, todo mundo tem que ajudar também. Sim, sim, porque muitas vezes a cultura, aquele conceito nosso que eu considero ultrapassado, de que o idoso precisa estar em casa, na sombra, repousando, sem fazer nada, sentado numa cadeira, uma cadeira de balanço, coisa do tipo, esse conceito foi ultrapassado. Por quê? Até porque esse idoso está cada vez mais com o potencial de continuar ativo. Está cada vez mais saudável, tem cada vez menos incapacidade. Então, por que ele vai ficar em casa e, muitas vezes, desperdiçando o seu potencial de contribuir para a sociedade, contribuir para a família? Falando sobre isso, eu lembro muito quando a gente viaja e chega nesses países desenvolvidos, tipo Estados Unidos, você vê pessoas, assim, bem idosas mesmo no caixa, trabalhando nas lojas. Não há esse preconceito como tem aqui no Brasil, não é, doutor? Isso, muito importante essa sua observação. Ou seja, para o idoso ser ativo, há que ter também uma possibilidade no espaço urbano. A cidade tem que estar organizada para possibilitar, permitir ele exercer essa sua proatividade, essa sua independência funcional. Ou seja, eu tenho que ter boas calçadas, eu tenho que ter bom acesso aos supermercados, à igreja, às lojas. Então, há que ter uma adaptação do ambiente urbano para ele exercer essa sua independência. Coisa que, infelizmente, nós estamos longe de ter. Nossas calçadas são muito deficientes. Aliás, elas trazem até um risco muito grande de quedas para o idoso, para as pessoas idosas. Que é um grande problema. O acesso é um problema, mesmo nas escolas, mesmo nas instituições universitárias, a gente tem dificuldade de acesso das pessoas idosas. Então, isso acaba sendo uma barreira contra a possibilidade de ele ser ativo, de estar ativo. De ele, inclusive, por que não pensar num idoso comparecer na universidade para estudar, para aprender coisas novas. Então, essa impossibilidade, essa questão da acessibilidade impede, inclusive, a possibilidade de ele seguir novos caminhos de aprendizagem, de estudos. Às vezes, pode fazer até um novo curso e despertar ali uma vocação, mesmo na idade avançada. Nós temos cada vez mais notícias de pessoas idosas se formando, se graduando aos 80 anos de idade, aos 70 anos de idade. Então, para isso, a universidade precisa se adaptar. Só dando esse exemplo da universidade. Mas podemos citar o exemplo das igrejas, das praças, dos supermercados, dos shoppings, que muitas vezes não são amigáveis às pessoas idosas. Então, esse é um aspecto. Nós precisamos construir políticas que favoreçam a condição de independência do idoso, das pessoas idosas. Precisamos construir políticas de organização do espaço urbano. Nós precisamos criar políticas de disponibilização de serviços e de oportunidades para as pessoas idosas. Às vezes, até oportunidades profissionais. Por que não? Determinados idosos não poderiam engajar em algumas atividades profissionais. E políticas que, por exemplo, estimulem as empresas a terem em seu quadro pessoal pessoas idosas são fundamentais. Assim como ter um jovem aprendiz, né? Exatamente. Por quê? Porque, olha, em 2050, Natália, nós teremos no Brasil mais pessoas com 65 anos de idade, ou mais do que pessoas com até 15 anos de idade. Eu soube até que tem país que vai desaparecer, né? Porque a maioria... Nós estaremos vivendo, em pouquíssimo tempo, em uma sociedade em que há mais pessoas idosas do que pessoas com 15 anos ou menos de idade. Então, é algo impressionante como nós não estamos nos preparando para essa realidade. É impressionante. Então, a expectativa de vida aumenta, mas o mundo não vai na mesma velocidade, né? O mundo não está preparado para isso. Ainda não. Só acho que teve alguma melhoria nesse sentido, algum avanço. Os países desenvolvidos, eles tiveram muito tempo para se prepararem e se prepararam em grande aspecto. Em grande dimensão, eles estão suficientemente preparados para oferecer uma condição de vida melhor às pessoas idosas. Só que o processo de envelhecimento nesses países se deu em mais de 100 anos. Ou seja, a gente diz que uma sociedade, ela consolida o seu processo de envelhecimento quando há uma passagem de 7% na proporção de pessoas idosas nessa sociedade para 14%. Aí a gente consolida o processo de envelhecimento. No Brasil, nós acabamos de consolidar, porque a nossa expectativa, a nossa proporção hoje de pessoas idosas, nossa expectativa hoje de vida está em torno de 75 anos, e a proporção de pessoas idosas na população brasileira já passa de 14%. Então, definitivamente, nós, a rigor, já somos uma sociedade envelhecida. Lá nos países desenvolvidos, isso se deu, repito, em mais de 100 anos. Aqui no Brasil, vai se dar em menos de 50 anos. Então, nós estamos envelhecendo como sociedade de maneira extremamente rápida, e é preciso que tenhamos urgência na disponibilização de políticas para a gente enfrentar esse processo de envelhecimento da população. Enfrentar não como um problema, mas enfrentar como algo que precisa a gente fazer alguma coisa para isso se tornar não um problema, se tornar uma oportunidade para nós individualmente e nós como sociedade. É, porque é uma questão cultural também, é um preconceito de ter essas pessoas no mercado de trabalho. Você vê que há pesquisas com relação a isso, as empresas já cortam, já tem toda aquela... Tem preconceito, nós já falamos aqui das dificuldades no ambiente urbano, tem a questão, por exemplo, dos serviços de saúde que não se organizaram para atender às demandas específicas das pessoas idosas, tem a questão dos serviços sociais que possam ser disponibilizados para as pessoas idosas, vou falar de um tipo de serviço fundamental, as instituições de longa permanência para pessoas idosas. Nem todo mundo vai ter filhos para cuidar no futuro. Por quê? Porque a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher em idade fértil no Brasil, está diminuindo significativamente, hoje está a menos de dois, ou seja, hoje o número médio, de filhos por mulher em idade fértil no Brasil está abaixo de dois. Significa dizer que as gerações futuras de pessoas idosas não terão filhos para cuidar. A minha avó teve 16, doutor. E em não tendo filhos, vai para onde? A sua avó teve 16, a minha mãe teve 7. Eu tive 3. 3. Está diminuindo. Provavelmente você deve ter menos, ou no máximo 3 filhos. Eu tenho 3. Eu sei que você estava falando 3 irmãos. Não, tenho 3 filhos. Queria ter uns 10, mas parei uns 3. Então nós vamos ter as próximas gerações de idosos, aliás, nós já estamos cada vez mais atendendo pessoas idosas que não têm filhos, ou têm pouquíssimos filhos. Então as próximas gerações de pessoas idosas serão gerações sem filhos para cuidar. E não tendo filhos, nós temos que recorrer às chamadas instituições de longa permanência de idosos, como acontece nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, quando o idoso não tem mais condição de ficar na sua casa, porque ele não pode mais exercer o autocuidado, ele não pode mais cozinhar, ele não pode sair para fazer compras, ele não pode fazer a gestão da casa dele, a sequência natural é ele ir para uma instituição de longa permanência de idosos. Que as pessoas tinham muito preconceito antigamente. E temos ainda. Ainda tem, mas melhorou um pouco pelo estilo dos residenciais, porque chamam também residenciais sênior, dessas instituições, elas vêm também se aperfeiçoando? Sem dúvida nenhuma. No setor privado, nós tivemos um desenvolvimento muito grande nessa área. Hoje nós já temos excelentes instituições de longa permanência de idosos aqui em Fortaleza. A tendência é aumentar mais essas instituições. Muitas delas são instituições muito qualificadas, com todo um processo de trabalho bem estruturado, toda uma infraestrutura capaz de oferecer uma excelente condição para as pessoas idosas que estão lá. E o que é indicado em alguns casos, não é, doutor? Que é indicado e desejável entre ficar em casa sendo mal cuidado, não se alimentando adequadamente, não sendo bem higienizado, e ficar em uma instituição de longa permanência, onde você vai ter uma alimentação balanceada, uma alimentação regular, você vai ter uma equipe de saúde lhe acompanhando mais de perto, você vai ter uma infraestrutura, instalações mais confortáveis, mais silenciosas, você vai ter a possibilidade de convivência com outras pessoas, entre estar em uma instituição dessa ou estar em casa sendo mal cuidado, ou isolado, ou não tendo condição de preparar a sua alimentação, não tendo condição de fazer uma atividade física, não tendo condição de acessar um serviço de saúde, uma clínica de fisioterapia, etc., eu prefiro estar em uma instituição de longa permanência de pessoas idosas. No setor público, aí é o problema, aí é o problema. Para você ter uma ideia, nós temos no Estado do Ceará somente uma instituição de longa permanência pública, de idosos pública, uma só. Então, obviamente, que não dá para atender à demanda. É, e não tem a mesma qualidade também, com certeza. E a qualidade deixa a desejar, embora a única instituição que nós temos aqui, que é a Unidade de Abrigo de Idosos, aqui na Rua Olavo Milac, ela já passou por uma reforma, a estrutura física já está bem melhor do que era antes, já temos bons profissionais lá, mas, certamente, uma instituição é insuficiente. E não comporta. Para Fortaleza, imagina o Estado do Ceará. E, quando você chega nesses locais, realmente tem todo esse conforto, como você falou, toda uma estrutura. Embora a família sempre fique com aquela, ai, meu Deus, vão dizer que estou abandonando meu pai, ainda tem muito isso. É porque eu acho que esse preconceito em relação às instituições de longa permanência, de certo modo, foi estabelecido por conta da qualidade dessas instituições. De fato, em algumas instituições, a situação é muito precária. É deplorável você estar ali. questões de infraestrutura, de higiene, dos cuidados que são oferecidos, etc. Então, eu acho que isso aí contribuiu para desgastar a imagem das instituições de longa permanência. Mas eu acho que uma instituição de longa permanência bem instalada, bem montada, ela passa a ser um lugar muito interessante para as pessoas idosas. Porque, como eu falei, você tem uma proteção, não somente do ponto de vista da sua saúde, dos seus cuidados de saúde, mas também a possibilidade de uma integração social, de uma convivência social, de conhecer novas pessoas. E eu acho que isso é muito interessante e é maravilhoso a gente perceber que estamos avançando muito nesse campo, nessa instalação de instituições com esse perfil. E não tem idade para isso, não é certa? Quando há necessidade. Quando há necessidade. Porque, veja, se a gente falar, falando de uma geração que não vai ter filhos para cuidar, porque se você tiver dois filhos, que nós esquecemos de falar de um aspecto, é o seguinte, que hoje, além de o número de filhos ser muito pequeno, nós temos um aspecto da mobilidade social, que é muito maior. Então, você ter hoje dois filhos, há uma grande probabilidade de um filho morar nos Estados Unidos e o outro morar no Rio Grande do Sul. Então, mesmo tendo dois filhos, você vai ficar sem nenhum. Porque todo mundo hoje tem facilidade de trabalhar fora, de morar fora, de arranjar uma posição, um emprego em outra cidade. E, fora isso, o dia a dia já é muito corrido. As pessoas só trabalham. E você fala que mesmo as pessoas estando na mesma cidade, os filhos estão na mesma cidade, as demandas, a questão do mercado, cada vez mais competitivo, as atribuições, o deslocamento, o trânsito, faz com que nem sempre os filhos possam dar uma assistência mais proximal àquele seu ente querido idoso. A questão fica o custo, que é mais alto nesses casos. Então, a perspectiva é a gente trabalhar para organizar políticas públicas abrangentes que passam pelas instituições de longa permanência, passam pela melhoria do espaço público, passam pela criação de programas especiais. Por exemplo, tem um programa lá em Belo Horizonte, onde o governo paga para pessoas irem cuidar dos idosos, pessoas da comunidade irem cuidar dos idosos da comunidade. E convênios até que conseguissem utilizar esses locais. Exatamente. Essas instituições com mais suporte, com mais qualidade. Isso é uma medida, obviamente, interessante do ponto de vista do apoio humanitário, até você apoiar quem está precisando. E também do ponto de vista de custo e efetividade. Sai muito mais barato eu pagar uma pessoa para ir todo dia à casa do idoso. E aí, quando ele vai para a casa do idoso, ali ele faz algumas tarefas já pré-estabelecidas, ele higieniza o idoso, ele administra os medicamentos, ele checa como é que está a alimentação, ele checa como é que está a limpeza do ambiente da casa. Ele pode passar a manhã com o idoso e, ao passar a manhã com o idoso, ele pode liberar o familiar que estava ali na luta, no dia a dia, cuidando daquele idoso. E aquele familiar tem um período aí para descanso, para lazer, etc. Isso é fundamental, que é outra questão. O estresse do cuidador de idoso, que é uma realidade. Então, essa pessoa vai prestar um serviço que vai ter um impacto extremamente positivo sobre a condição de saúde, sobre a condição de vida daquela pessoa idosa. Então, o governo paga, a Prefeitura de Belo Horizonte paga, um conjunto de idosos que são, de idosos não, de pessoas da comunidade que são treinadas, e essas pessoas, a depender da necessidade, podem passar quatro horas, oito horas, no domicílio diariamente. E cada pessoa fica responsável por quatro, cinco idosos, cada pessoa que faz parte desse programa. Então, assim, é uma medida fundamental, porque o que a gente observa é que quantos... Vamos pensar aqui o seguinte, quantos idosos vão para uma emergência, se internam no hospital... O custo disso, né? Porque se desidrataram. E por que se desidrataram? Porque simplesmente falta uma pessoa ali para oferecer a água, para trazer a água. E, às vezes, essa desidratação, ela vai acabar numa insuficiência renal. E, às vezes, essa insuficiência renal vai precisar de uma diálise. Olha aí o custo. Essa diálise vai requerer a pessoa ficar internada, etc., etc. Por falta de um aspecto. Alguém que desse a água àquela pessoa idosa. Sem falar que a omissão na tomada de um determinado remédio, esquecer um remédio, pode ser vital para a condição daquele idoso. Ele pode ter uma intercorrência clínica porque deixou de tomar um comprimido. Então, se certificar que aquele idoso está todo dia tomando a medicação regularmente, é algo também absolutamente importante. Alimentação nem se fala. A questão da segurança ambiental. Eu já tive vários pacientes que fraturaram o fêmur simplesmente porque tinha um pano, uma roupa suja no meio do corredor, no meio da sala, ou alguma coisa, um objeto caiu e o idoso não pôde apanhar, e aquele objeto ficou ali. E, quando ele se acordou à noite, ele não viu aquele objeto que estava no chão, e aí tropeçou e fraturou o fêmur. Então, são coisas pequenas que acontecem todos os dias e que trazem uma repercussão extremamente desfavorável para a condição do idoso, aumentam os custos da saúde e que poderiam ser totalmente prevenidas por medidas simples. E ações que poderiam ser copiadas, por outros governos, por outras cidades, por outros estados. Sem dúvida nenhuma. Aqui a gente não tem nada nesse sentido de convênios. Nós estamos tentando implantar, temos algumas experiências projetadas, planejadas, para a gente implantar esse tipo de programa que já foi avaliado, tem estudos já mostrando que realmente funciona, que vale a pena. O nível de satisfação das famílias e dos idosos é muito alto com esse tipo de programa. Então, aqui nós estamos só falando, dando um exemplo de atividade, de programa, de ação, que poderia ser feita pelas políticas públicas no país e que poderia fazer uma diferença muito grande na qualidade de vida das pessoas idosas. Doutor, quando procurar um geriatra? E qual o papel do geriatra? Muito bem. A geriatria tem dois, vamos dizer assim, dois grandes campos de ação. Um é a ação no sentido da prevenção e da promoção de saúde, que aí você pode, qualquer pessoa pode se beneficiar desse tipo de medida. Por exemplo, orientar um jovem como é que ele deve se alimentar, orientar um jovem como é que ele deve fazer o planejamento da sua vida futura, orientar um jovem como é que deve ser a prática de atividade física, o que é que ele deve fazer em termos de atividade física, orientar um jovem acerca da importância do sono regular, orientar um jovem acerca das suas escolhas futuras. Tudo isso pode ter um impacto muito grande na qualidade de vida desse jovem quando estiver aí com 80, 90 anos de idade. Então, essa área da geriatria que trabalha promoção de saúde, que trabalha medidas para que as pessoas tenham um envelhecimento saudável, é uma área que abrange a todos. Olha que interessante, o jovem também pode procurar o geriatra. Sem dúvida. O geriatra não é só médico de idosos. A rigor, questões na infância, quando a gente nasce, elas já vão definir determinadas condições na idade avançada. Vou dar um exemplo. A criança que é amamentada, uma criança do sexo feminino que é amamentada regularmente, tem menor probabilidade de quando tiver 40, 50 anos ter osteoporose. ou seja, tende a ter uma massa óssea maior do que a criança que não é amamentada. Então, veja, convencer a mãe da importância da amamentação por esse lado aí pode ser um caminho, para que as mães não deixem de amamentar. Por outro lado, por outro lado, as crianças que são prematuras, elas têm maior probabilidade na vida adulta apresentar diabetes. E a gente sabe que diabetes é um grande problema para a qualidade de vida na idade avançada. Então, medidas cedo na nossa vida, precoces, podem definir a qualidade do envelhecimento, do nosso envelhecimento. De modo que a gente tem enfatizado muito a ideia de que envelhecimento não é só uma questão de pessoas que já atingiram 60, 70, 80, 90 anos de idade. Envelhecimento é algo que diz respeito a todos nós. Portanto, tem que ser tratado o envelhecimento como uma questão do custo de vida. Então, em todas as etapas da nossa vida, nós podemos fazer alguma ação positiva ou negativa que vai interferir no envelhecimento futuramente. por exemplo, as nossas escolhas de ideais de vida, tem pessoas que estabelecem escolhas muito complicadas, muito competitivas, muito devastadoras da sua saúde, da sua paz, do seu bem-estar, etc. Por um alto nível de competitividade, por estabelecer metas extremamente rigorosas, que vão requerer muitas horas de trabalho, etc., etc. Do ponto de vista do desfecho financeiro, pode até ser bom. Do ponto de vista do sucesso na carreira, na profissão, pode até ser bom. Mas será que isso vai ser interessante do ponto de vista da sua saúde? Porque o que a gente tem visto é assim, são pessoas que trabalham intensamente até os 70 anos, intensamente. Então, até os 70 anos, trabalhou para ganhar muito dinheiro. de 70 anos em diante, vai gastar aquele dinheiro que ganhou as custas de muito trabalho. Para se cuidar. Com doenças, com incapacidade. Muitas vezes, quando é chegada a época de usufruir do que produzir, não pode mais, porque foi tão extravagante a jornada prévia, que a pessoa não tem mais condições de saúde, de bem-estar, etc., para usufruir aquilo que construiu. Então, a geriatria é importante nesses dois casos. Nesse aspecto. E a segunda, a dimensão da geriatria, o segundo campo de ação da geriatria é o cuidado das pessoas idosas, propriamente. E aí, nós temos aí muitas tarefas. As pessoas idosas, normalmente, elas têm muitos problemas de saúde, múltiplos problemas de saúde, que são as comorbidades, são várias morbidades, concomitantemente. Tem diabetes, tem hipertensão, tem sécula de AVC, tem insuficiência cardíaca, tem osteoporose, tem artrose, tem distúrbios gastrointestinais, etc., etc. Fez o tratamento recente de um câncer, fez radioterapia. Então, são múltiplos problemas de saúde. E a importância do geriatria é que nós vamos abordar esses problemas de saúde de uma forma integrada. A gente vai fazer como que um gerenciamento integral desses vários problemas de saúde. Com acompanhamento mais de perto. Mais de perto, integral e integrado. Integral porque a gente vê tudo e integrado porque quando eu passo o medicamento para a função cardiovascular, para o coração, eu penso também nos efeitos que esse medicamento pode ter no cérebro, eu penso também nos efeitos que esse medicamento pode ter nos rins, eu penso o efeito que esse medicamento pode ter na massa óssea e por aí vai. Por isso que eu digo que é integral e integrado. Não quero dizer com isso que os especialistas não são importantes. Longe disso. Seria uma heresia eu estar falando isso. Mas, assim, é importante que quem tem múltiplos problemas de saúde tenha um coordenador dessas doenças, desses problemas, justamente para a gente não perder esse aspecto do cuidado integrado. mas, é claro, tem doenças que precisam ser acompanhadas de perto por médicos especialistas naquele órgão, naquela doença, etc, etc. Normalmente, as pessoas procuram geriatras só quando apresentam já algum problema ou já esse idoso, ele já... Temos muitos idosos que são absolutamente saudáveis, vão lá só para a gente... Preocupados, né? Para a gente cuidar, preocupados em como ter uma condição de saúde boa daqui a 10 anos, etc, e que praticamente não tem doenças. É bom receber assim, não é, doutor? É bom. E aí a gente tem que também ter todo o investimento nessa condição para que ela seja preservada. E que isso vai repercutir mais tarde, como o senhor falou. Exatamente. São escolhas, né? Então, eu decido hoje já procurar o geriatra, já ver como é que está a minha situação e já ter esse acompanhamento mais de perto. Exatamente. Então, temos esse tipo de paciente. Esses pacientes, a gente fica muito satisfeito em ver como eles participam ativamente de atividades de exercícios físicos, de alimentação, porque são realmente pessoas que estão interessadas em investir na sua condição de saúde. Então, vale a pena a gente orientar essas medidas de promoção de saúde, porque eles têm uma adesão muito grande. É incrível como eles participam de atividades, de exercícios, de programas de exercícios físicos, como eles se esforçam para ter uma boa alimentação, como eles se esforçam para garantir que está, por exemplo, fazendo a ingestão adequada de proteínas todos os dias, como eles se preocupam com a questão do cálcio, com detalhes. Então, é muito bom. E, realmente, esse é um segmento que é crescente de idosos que têm essa consciência da necessidade de investir em sua saúde. E filhas que levam também os pais, filhos. E que o entendimento é o seguinte, que nunca é tarde. Porque, realmente, mesmo que a pessoa não tenha tido hábitos de estilo de vida saudáveis, até os 70 anos, até os 80, mas se você, a partir daquela idade, começa a investir, você vai ter, sim, benefício. É claro que o nível de benefício pode não ser igual, porque a pessoa já teve determinados danos à sua saúde, danos esses que são irreversíveis. Mas vai ter um benefício, sim, mesmo para esse idoso que não se cuidou muito antes. E para aquele idoso que sempre se cuidou, você investir na promoção de saúde quando ele chega ali aos 80 anos de idade, é uma segurança de que ele realmente vai ter uma expectativa de vida ainda maior do que a que estava projetada. Na sua experiência, doutor de consultório, mais homens ou mulheres? Mulheres. Sempre, né? É, é mais ou menos assim, quase 60% dos idosos no Brasil, 57% são mulheres. O restante são mulheres, mulheres, essas mulheres, elas são 57%, e o restante são homens, homens que se cuidam menos, são homens que têm mais dificuldade de acessar os serviços de saúde, são homens que... Quando procuram, já está em estágio bem avançado, né? É, exatamente. Então, há diferença tanto quantitativa quanto qualitativa. As mulheres são maioria, porque, claro, elas têm uma proteção biológica, os hormônios protegem as mulheres contra doenças, por exemplo, cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, tem, portanto, essa proteção biológica, mas tem o fato também de as mulheres, elas têm uma maior adesão aos cuidados de saúde do que os homens. Então, o restante aí, nós estamos falando de uma população mais problemática dos homens, devo dizer isso, que eles, muitos não, não, vêem a importância de investir em hábitos de estilo de vida saudável, em alimentação, em fazer atividade física, etc. Então, a maioria dos idosos são mulheres e as mulheres são mais fáceis da gente trabalhar em promoção de saúde. Isso precisa mudar, precisa mudar, os homens precisam ter essa consciência. Até porque é triste quando descobrem essas doenças em estágio mais avançado, às vezes não dá tempo de mais fazer nada, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bem complicado. E como é que é a consulta? Eu sei que na consulta o senhor faz vários testes de memória, a memória é muito importante, a memória diz muita coisa, doutor? Nós temos na geriatria a prática de fazer o que a gente chama de avaliação geriátrica ampla, H, que é um conjunto de aspectos, de dimensões da saúde que a gente checa regularmente. Leia-se, alimentação, exercício físico, com quem vive, que são os arranjos familiares, com quem vive, onde mora, se mora em um apartamento, em uma casa. Aí a gente checa também essa parte de medicamentos, o que é que está usando, que medicamentos se usa regularmente, que medicamentos foram indicados por médicos, que medicamentos não foram indicados por médicos, porque tem a questão da autoprescrição. A gente checa também um conjunto de funções dos órgãos e sistemas, e uma função importante é a função cognitiva, a memória. Então, quando a gente está conversando com o idoso, a gente já está percebendo como é que ele responde, como é que ele fala as suas queixas, como é que ele relata os seus problemas de saúde, etc. Quando a gente está ouvindo isso, a gente está avaliando mais ou menos como é que está a função cognitiva da pessoa idosa. E aí a gente já pode perceber que há determinadas dificuldades, etc. Quando o idoso, especificamente, se queixa de problema de memória ou a família relata que a pessoa está com problema de memória, aí nós temos os testes cognitivos específicos, que aí a gente vai aplicar com mais detalhes, etc. A gente também, a gente, rotineiramente, a gente tem um exame físico completo, é importante, um exame físico, esse que vai permitir a gente identificar algo que não está sendo percebido pelo idoso, às vezes é um nódulo, às vezes é uma lesão de pele, às vezes é um problema cardíaco, um sopro, etc. Então, isso faz parte também da rotina, o exame físico completo, de todos os órgãos e sistemas, começa desde a cabeça até os pés, passa para o tórax, abdômen, etc. Então, essa é a rotina da consulta geriátrica, que é uma consulta, por definição, generalista. A gente acaba dando conta de vários fatores. A gente checa também, muito importante, se o idoso tem feito regularmente alguns exames, alguns procedimentos fundamentais, que devem ser feitos habitualmente a cada ano, do tipo, checar a cuidade visual, como é que está a vista. A gente se preocupa muito com a questão da audição. Hoje, a gente sabe que a perda auditiva é um fator de risco para demências. A perda cognitiva está relacionada à diminuição da capacidade da cuidade, da audição. A gente checa regularmente também como é que estão as funções eliminatórias, urina, as evacuações, a função intestinal, etc. Porque essa busca ativa é importante, uma vez que, às vezes, o idoso já tem um problema, e esse problema é crônico, mas ele se adaptou de tal modo a esse problema que ele não percebe mais como uma questão ali que precisa ser resolvida. E quando a gente pergunta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o idoso que se acorda várias vezes à noite para urinar. Ele acha que acordar à noite é normal, porque ele está idoso e todo idoso acorda à noite. Na verdade, já tem um problema importante de próstata que precisa ser cuidado. Às vezes, é uma hiperplasia prostática benigna, a próstata cresceu muito e aquilo ali, se não for cuidado, vai resultar em uma obstrução urinária, que é uma emergência. Então, ter essa busca ativa de sinais e sintomas que podem sinalizar problemas de saúde é fundamental na nossa consulta e é algo que a gente faz toda a vida que a gente atende uma pessoa idosa. É questão de sono também, trocam muito à noite pelo dia. Tem muito isso também, doutor? Tem, tem. O sono do idoso, a gente, quando envelhece, a gente tem uma mudança no padrão do nosso sono, tem mudança tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. Por exemplo, quantitativo, a gente diminui o nosso tempo de sono. Muitos idosos dormem só cinco horas por dia, coisa que para a maioria das pessoas é pouca, é insuficiente. Mas muitos idosos dormem cinco horas por dia e estão ok. então o nosso tempo de sono diminui, o sono tende a ficar mais superficial, portanto é mais fácil o idoso ter despertares noturnos e muitas vezes desperta e se levanta porque precisa ir ao banheiro, tem a consciência de que está precisando ir ao banheiro. E muitos idosos apresentam distúrbios do sono mesmo, patológicos, doenças que precisam ser identificadas como a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que precisa ser identificado, que às vezes é uma causa de perda de memória, é uma causa de sonolência diurna, etc. Então, checar o sono é outro aspecto importante. Eu faço isso também rotineiramente na nossa consulta, checar como é a qualidade do sono daquela pessoa idosa. Temos algumas perguntas aqui, doutor, da nossa população, perguntas rapidinhas. Quais os primeiros sinais do Alzheimer, doutor? O primeiro grande sinal do Alzheimer, na maioria dos casos, é a perda de memória. É uma perda progressiva de memória. A pessoa vai tendo dificuldade de se lembrar, particularmente, de eventos recentes, de acontecimentos recentes. Tipo assim, conversou sobre um determinado assunto agora, daqui a três horas, não lembra mais que conversou sobre aquele assunto. Alguém deu um recado agora, daqui a quatro horas, não lembra nem que a pessoa deu o recado, muito menos o teor do recado. Então, a perda de memória é o elemento mais importante. Obviamente, nós temos outras apresentações da doença de Alzheimer, mas são menos comuns. Então, eu poderia dizer assim que realmente a perda de memória para eventos recentes é o que chama mais atenção na maioria dos casos. E quanto mais se identificar e tratar, melhor. Melhor. Mas, lembrar que alguns idosos não manifestam essa perda de memória de forma tão evidente. Às vezes, não é o que chama mais atenção. E o que chama mais atenção em algumas situações é um pouco da mudança da personalidade, do comportamento. É muito comum no consultório alguém levar o seu pai ou sua mãe, geralmente é o filho ou a filha, e a queixa é olha, eu estou achando meu pai diferente. Diferente em que aspecto? são aspectos sutis do comportamento, a mudança da personalidade, a pessoa, por exemplo, antes era uma pessoa muito pacata, muito caladinha e passa a ser falante, passa até ficar mais desinibido, passa a usar palavras de baixo calão quando nunca fez isso antes. Então, essas mudanças de comportamento muitas vezes sinalizam já o início de um processo de demência do tipo Alzheimer. E outros tipos de demência também. Então, é importante a gente ficar atento a essas mudanças. Comportamento, viu que tem alguma coisa estranha. Mudou o comportamento, mudou a personalidade. A importância do olhar da família, da esposa, dos filhos. Isso, exatamente. É fundamental, porque ninguém conhece melhor aquela pessoa do que o filho, a filha, o cônjuge que está ali no dia a dia. Então, às vezes, mudanças sutis são percebidas precocemente. Então, a gente tem sempre que valorizar. Se um cuidador, uma cuidadora, um cônjuge, um filho, uma filha percebe que seu ente querido idoso não está bem, mudou alguma coisa, tem que ser valorizado pelo médico. E aí, um dos testes de avaliação cognitiva nos ajudam bastante. Porque só na conversa, às vezes, não dá para você perceber muita coisa. Mas, quando você aplica os testes, aquilo ali fica, se tiver uma coisa realmente importante, se aquele idoso tiver realmente alguma doença, aquilo ali fica bem evidente, bem patente. Porque os testes, eles são extremamente simples, mas são extremamente acurados para identificar essas alterações. Doutor, e muitos avanços em tratamentos, tratamentos, medicamentos. você diz no campo das doenças de Alzheimer, e das outras, das demais doenças. Nós temos hoje uma revolução, vamos falar aqui de diabetes, o que nós temos de mudanças no tratamento de diabetes nos últimos anos é algo extraordinário. Vamos falar mesmo de doenças neurodegenerativas, que mesmo que não tenhamos medicamentos que curem, mas temos hoje medicamentos que estabilizam a doença por muito tempo, melhora a qualidade de vida, o Alzheimer, a doença de Parkinson. Então, nós tivemos realmente avanços substanciais. O nosso arsenal terapêutico hoje é muito maior. Uma melhora também no tremor. No tremor, melhora a mobilidade. E ao fazê-lo, permite que aquele idoso mesmo tendo doença de Parkinson, possa estar aí participando das atividades sociais, possa às vezes até estar exercendo atividades profissionais, etc. Sem dúvida nenhuma. Por que mais diagnósticos, doutor? Mais casos mesmo ou porque as pessoas estão diagnosticando mais? Você fala do Alzheimer? Do Alzheimer. O Alzheimer é porque está havendo um aumento da população idosa e é uma doença diretamente relacionada à idade. Quanto mais pessoas idosas nós temos numa sociedade, maior é o número de pessoas com demência. E Alzheimer é o principal tipo de demência, responde por 60% a 70% dos casos. Então, eu acho que o aumento em si da população idosa já é responsável pelo aumento crescente do número de pessoas com Alzheimer. Doutor, quando a queda deve preocupar? O paciente que sofre uma queda, é muito importante que você peça para ele movimentar os membros, peça para ele primeiro informar se está sentindo muita dor ou se está sentindo dor. se for dor nos membros, peça para ele movimentar, peça para ele, por exemplo, levantar um braço, movimentar a perna. Se ele não conseguir fazê-lo, esse paciente, ele precisa, essa pessoa idosa, precisa ser levada rapidamente para fazer uma avaliação, fazer uma radiografia. É claro que se puder dispor de serviços especializados para fazer esse transporte seria o mais adequado. Então, se você puder chamar um serviço de pronto atendimento para vir pegar o idoso e levá-lo, porque nesse trajeto você pode ter problemas, você tem que saber levar, tem que ter um conhecimento de como imobilizar, etc. Então, o idoso caiu, não está podendo mover um membro, não está podendo se levantar, até que, se prova o contrário, ele fraturou alguma coisa e ele precisa ser radiografado. Ou então, ele pode até ter condição de se levantar, mas está sentindo imensamente dor, está muito desconfortável aquela dor, a dor está progressiva, então precisa ser avaliada. E se bateu a cabeça, por definição, ele tem que fazer uma tomografia, pelo risco de um hematoma subdural. Então, enfim, esse paciente precisa ser levado a um serviço de saúde, a um hospital, um pronto atendimento, para avaliar essa possibilidade, se tiver batido a cabeça, de um hematoma subdural. Tem muito caso de morte por queda, não é doutor? Sem dúvida nenhuma. Que agrava, não é? Sem dúvida. Acaba agravando. Inclusive, tem casos de pessoas que caem, vão para o hospital, voltam para casa e depois morrem. Exatamente. Um terço dos idosos caem a cada ano. Se você tiver uma comunidade com 100 idosos, 30 e poucos idosos vão cair ali a cada ano. E dicas em casa para evitar isso? Cuidado com panos, que o senhor já falou, pisos escorregadios, rampas. Podemos dividir os cuidados intrínsecos, coisas da pessoa que a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, usar óculos se tiver necessidade, se tiver uma diminuição da cuidade visual. A audição também é um fator importante, por incrível que pareça. A questão de melhorar o equilíbrio, melhorar a força muscular, os sapatos, as sandálias. As pessoas têm o hábito de usar aquelas sandálias tipo a Havaiana em casa, não são adequadas. O ideal é usar sandálias que não saiam do pé. Aquelas sandálias que têm um velcro em cima e ali no tornozelo, porque elas fixam mais o pé e dão mais estabilidade, elas são antiderrapantes. Então, o calçado é fundamental. Então, tem fatores intrínsecos do idoso que são importantes e tem os fatores extrínsecos. Os extrínsecos são os fatores do ambiente. Lembrar que a maioria das quedas ocorre entre o banheiro e o quarto, ou entre a cama e o banheiro. Então, esse trajeto aí é fundamental. Então, tem que ser bem iluminado, tem que ser livre, não pode ter nada interposto, nem tapete, nem uma mesinha, nem um banquinho, nem uma cadeirinha. E, dentro do banheiro, tem que ter todos os cuidados, como tapetes antiderrapantes, barras para segurar, etc. Então, essas medidas são fundamentais. Aquele idoso que tem Alzheimer, é importante a gente ter mecanismos para a detecção de que ele acordou, para identificar que ele acordou à noite. Porque, muitas vezes, ele acorda e sai andando, só que não tem condição de andar e acaba tropeçando e caindo. Então, hoje, já existem dispositivos tipo tapetes, que você pode colocar ali na cama do idoso, e, quando ele se levanta e pisa naquele tapete, o tapete aciona, alarma. Então, é uma forma interessante. Tem também mecanismos auditivos, disparos, alarmes, etc. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm acesso a esses dispositivos e acabam fazendo assim, dorme bem colado ali o idoso para, quando ele se levantar, perceber que ele se levantou. É a única forma. Porque, realmente, é um risco e grande parte das quedas em idosos acontece em pessoas com demência, com Alzheimer, com déficit cognitivo. Doutor, como identificar maus tratos? Claro, pela história, pelas informações, inclusive, informações de terceiros, de vizinhos, etc. Mas, tem alguns sinais físicos, tipo, idoso que vai com múltiplas, sistematicamente, está com manchas na pele, aquelas manchas arrocheadas, as equimoses. Idosos que têm fraturas inexplicadas, não caiu nem nada, foi o que aconteceu. Então, ali pode ser um cuidado brusco, um empurrão que sofreu, uma torção de um braço, etc. Então, esses sinais externos podem nos dar uma pista. E não é tão incomum, não é, doutor? Parece até... Não é incomum, infelizmente. E aí, eu estou falando dos maus tratos físicos. E vamos falar aí dos maus tratos verbais, psicológicos, morais, etc., que são muito mais comuns e são tão ruins quanto os físicos. Doutor, qual a diferença entre geriatria e gerontologia? A geriatria é uma especialidade médica. Quem é geriatra é médico. É um ramo da medicina. Enquanto que a gerontologia é uma disciplina global, é uma disciplina que se preocupa com o envelhecimento, com o cuidado das pessoas idosas sobre todos os aspectos. A gente divide habitualmente a gerontologia em três campos. A gerontologia social, que é um campo exercido pelos assistentes sociais, os sociólogos, antropólogos, etc., e que projeta políticas sociais para as pessoas idosas. Tem a biogerontologia, que é a gerontologia biomédica, que é o pessoal que trabalha com pesquisas experimentais e laboratório, tentando entender os mecanismos celulares e moleculares associados ao envelhecimento. É o campo mais de pesquisa, de coisa experimental. E tem a gerontologia clínica. E aí a geriatria é um ramo da gerontologia clínica. Mas temos também a odontogeriatria, hoje nós temos a fisioterapia geriátrica, temos a fonodiologia geriátrica, e por aí vai. Muitos avanços. Então, gerontologia social, gerontologia biológica e gerontologia clínica. A geriatria faz parte da gerontologia clínica e, diferentemente da gerontologia, a geriatria é praticada só por médicos. Na gerontologia, não. São todos os profissionais que se interessam no cuidado do idoso. Hoje nós temos, felizmente, arquitetos especializados em projetos para as pessoas idosas. Nós temos no campo jurídico, advogados. Nós temos, hoje, demógrafos que se preocupam só que faz projeções sobre o aumento da população idosa nas comunidades, etc. Então, é um campo hoje onde circulam muitos especialistas. Doutor, já quero agradecer a sua presença aqui. tem muito mais para a gente conversar, muitos assuntos, mas não posso encerrar. Esqueci alguma coisa? Importante? Ou falamos aqui o principal? Acho que sim. Mas... Agora, não posso encerrar sem pedir uma orientação para quem quer viver mais e viver com qualidade. Quais são as orientações para que essa pessoa chegue aos 80, 90, 100 com qualidade de vida? São inúmeras orientações. Eu vou tentar simplificar aqui. Vou resumir. Eu acho que tem três dimensões. A dimensão da saúde, o aspecto físico, orgânico. Tem a dimensão psicológica existencial, a forma como a gente encara a nossa vida, a forma como a gente se programa para viver muito. Eu acho que a gente tem que construir uma visão mais positiva sobre a velhice. Entender que a velhice, sim, tem limitações, tem um aspecto negativo, mas tem muitas possibilidades. Então, orgânico, o psicológico e, por último, o social, que diz respeito à nossa condição financeira, a nossa poupança para o futuro, tem a ver com as nossas relações com as pessoas. Não necessariamente devemos ter um cônjuge, se não quiser casar, mas a gente precisa ter laços com alguém. Nem que seja com amigos, com vizinhos, etc. Então, essa rede, esses laços sociais, essa rede de apoio também é fundamental. Então, esses três aspectos aí compõem um cenário que vai certamente favorecer um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento ativo, proativo, etc. Então, é o lado do cuidado da saúde, do corpo, é o lado do cuidado da mente, a nossa questão psicológica, existencial, e é o lado dos cuidados sociais, financeiros, etc. Então, acho que essas são as três menções fundamentais. Então, quer envelhecer bem, procure o seu geriatra, não vou dizer nem após o 60, 65, não, porque ele já falou aqui que tem que ser bem cedo, não é, doutor? Quanto mais cedo, melhor. Muitos problemas serão evitados. Doutor João Macedo, coelho filho, muito obrigada pela participação aqui no nosso Check Up Podcast. O senhor, não, você que é muito jovem, você que é um mestre nesse assunto, muito obrigada por essas orientações, eu tenho certeza que foi um podcast que ajudou e vai ajudar muitas pessoas. Eu é que agradeço, Natália, ficamos sempre à disposição e foi ótima essa conversa, passaremos aqui mais horas conversando sobre esse assunto, que, como eu falei inicialmente, a gente precisa pautar mais, é muito atual, a gente precisa refletir mais sobre envelhecimento, sobre velhice, sobre longevidade bem-sucedida, e ter essa oportunidade, esse espaço para conversar uma hora sobre esse tema, para mim, é extremamente gratificante. Nós que agradecemos o senhor estar aqui, porque, como você falou, doutor, temos que falar mais sobre esse assunto, é importante, até porque a gente vai chegar lá, todo mundo vai, se Deus quiser. Então, quanto mais informação, melhor. Quero agradecer a você também que ficou comigo, é o nosso patrocinador oficial aqui do nosso Check Up Podcast, já o doutor João falou muito sobre cuidado com a visão, a cuidade visual, quero agradecer ao CLDOCCO, doutor André Juca Machado, Gina Machado, toda a equipe do CLDOCCO, aqui patrocinando o nosso Check Up Podcast, tratando os seus olhos com excelência há 25 anos. E acompanhe também as entrevistas aqui do nosso Check Up Podcast no programa Check Up na TV Diário, todos os domingos às sete da noite, terças, às 21 horas, e você acompanhe o nosso Check Up Podcast pelo YouTube, no nosso canal, Spotify, Deezer, compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer que vivam muito tempo, não é, doutor? Então, vamos compartilhar a informação, porque a informação é vida e é saúde. Beijo. Obrigada, doutor. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.